Eu vivi humilhado, massacrado, escravizado. Quem era eu? Quem era eu? Mas o Senhor me arrancou com mãos fortes, o lamassal do pecado e me defina. Quem era eu? Sai do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus, oh Lord. Quem era eu? Sai do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus, oh Lord. O mal aconselhou e eu acreditei, me deu veneno e iludido, eu aceitei. O mal aconselhou e eu acreditei, me deu veneno e iludido, eu aceitei. Eu me droguei, eu me droguei, eu me droguei, eu me droguei, me viciei. Mas o amor de Deus me arrancou dali e hoje estou aqui. Quem era eu? Quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus, oh Lord. Quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus, oh Lord. A droga vem pra matar, a droga vem pra roubar, a droga vem pra destruir, pra confundir, para iludir. A droga joga filho contra pai, a droga vem pra tirar a paz, mas Deus me deu vitória e hoje estou aqui. Você também vai conseguir, quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus, oh Lord. Quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Salvo do pecado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus, oh Lord. Deus me criou pra machar, Jeová, Jeová, Jeová. Eu fui gerado pra adorar ao Senhor, o Criador. Deus só não posso esquecer de onde Deus me tirou, oh Lord. Quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus, oh Lord. Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus, oh Lord. Quem era eu? A droga vem pra roubar, a droga vem pra matar, a droga vem pra destruir, pra confundir, pra iludir. A droga joga filho contra pai, a droga vem pra tirar mais, mas Deus me deu, vitórioso e tô aqui, você também vai conseguir. Quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus, oh Lord. Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus, oh Lord. Quem era eu? Desce desse salto, quem era eu? Fica na humildade, meu amado. Lembra de onde Deus te tirou, e desce. Quem era eu? 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 Ovelha perdida precisando de Deus, oh Lord. Quem era eu? Tira esse rei da barriga, meu amado, e coloca no coração. Louvado seja Deus. Então、 rei da barriga, meu amado, e fora eu? Ovelha perdida, meu amado. Obrigado.